Salve, Mitos Beleza... Ih, rapaz, esqueci, pera, 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 esqueci a camisa, esqueci a camisa. Ai, que delícia! Salve, Mitos Beleza, sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Refazendo a Buma do Dragon Ball com outro traço. E já tem um tempo que vocês não pedem vídeo lá do Biscoitinho 600, nosso bolacha amarpado. Vamos ver juntos aqui naquele mesmo esquema de 100 pra vocês verem minhas reações. Só que ele falou da Buma, mas essa foto aqui, se eu não me engano, cara, eu acho que não é a Buma. Eu acho que é a tal da Maron, sei lá, enfim, pelo menos eu estava dando uma olhada aqui pra chegar essa dúvida. E apareceu como Maron, não apareceu como Buma. Mas, né, né, de repente ele vai pegar esse traço dessa daí e fazer a Buma como se fosse a Buma. Enfim, não sei, vamos ver aqui pra descobrir, beleza? O miserável é um gênio! Então não vai deixando seu like bem esperto pra ajudar o negão. Se inscreva no canal, ativa o sininho. E se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Reites, a poderosa Black Shark está ali pra vocês beijarem à vontade. Continuem aí sentadinhos me dando visualizações. E vocês já sabem o esquema do canal. Vai nadar com o tubarão, que também tem um canal aqui. Não se preocupe que eu ainda vou levar um conteúdozinho pra lá, porque tá difícil. O meu tempo tá bem escasso, tá bom? Mas só aguardem, tá bom? Que eu estarei trazendo umas coisas lá. Vocês podem deixar ideias aqui ou lá mesmo nos comentários de assuntos que eu possa falar a respeito, beleza? É isso. Vem brincar comigo, vem! Então, sem enrolação, você demora. Bora para o que interessa, direto para o react. É claro, depois da vinheta. Valeu! Vamos ver. Vamos ver. Eu fiquei pensando em um tipo de abordagem prazer para o canal, já que eu fiquei quase 35 mil anos sem postar conteúdo. Não dá pra ficar parado e ver o tempo passando. Então, é você, sacanagem. Então eu sentei meu rabo branco na calçada da vizinha e fiquei pensando, pensando, pensando e pensando muito Eu chamei o Sasuke pra pensar junto comigo Só que eu pedi que ele se retirasse porque ele estava sem máscara E eu não quero pegar Covid-19 29, 39, 59, 60, 89 Acertou, ah miserável Jogar isso aí na loteria, vai que dá certo Cheguei na conclusão de que quanto mais eu penso, mais bosta o vídeo fica Então é melhor não pensar muito e seguir o que o coração manda Porquê não se mata? Aí rapaziada se liga só na vagabundinha de amarelo e da cabeça de serense Ela se chama Maron, é do universo de Dragon Ball E por muito tempo se tem uma menina minúscula do Curiri Olha essa imagem que eu achei no Google, mano Eu vou refazer ela aqui agora com um traço mais fortificado Curvas mais luxuosas, mais peito e muita bunda Porque é disso que o povo gosta Eu te pago o dobro, não, o tempo Mas cara, pensando bem, a Maron é bonita e tal Porém a Bulma é mais popular e carismática Eu acho que eu vou desenhar a Bulma por passar mais tempo no desenho E por ser mais conhecida, tá bom, vai ser a Bulma e foda-se Solta o som, ai bruxão Eu quero ser pra você Não faz isso não, cara, não Não, não faz isso Caralho, mas que bela bosta foi essa? Alguém anotou a placa desse tufão O meu timbre, a minha extensão vocal É diferente de muitos cantores brasileiros Muito, muito diferente Corra, escuta, não faz isso nunca A gente faz primeiro os traços que definirão o rosto da Bulma E vamos tentar fazer a cabeça mais proporcional ao corpo Para que a Bulma fique mais realista e menos nordestina Sem querer generalizar rapaziada Sem querer generalizar nordestino Mano, ele vai botar um milhãozinho ali Você mora no Ceará Por isso mesmo eu falei sem generalizar Rafael Miguel Pastel Ah, tá bom, então o sensei foi mal Continue esse desenho antes de tomar estraíque Pode deixar meu caro riozinho E quem disse que vou tomar estraíque? Joga essa boca fedida asalada na privada e dá a descarga Se for pra jogar praga e me deixar pra baixo nem chega perto Você não paga minhas contas Desculpa sensei, me perdoe por minhas palavras impossíveis Não queria dizer isso ou te deixar pra baixo Porém quem disse que eu não pago suas contas Você me deve mais de novecentos reais Que pegou o emprestado e nunca pagou Nossa, tá bom, Rafaelzinho Você já falou muito pra quem tinha sumido do canal há tempos Vai embora daqui, vai Não me deixa, eu quero atrapalhar mais um pouco Quero dizer, eu quero curtir sua arte e aprender mais um pouco Beleza, molecão, então se segura aí Bora lá, vamos desenhar o braço direito da Maron com os dedos meio abertos Exatamente como se trata da imagem Essa mão da Maron foi uma das poucas partes do desenho Que realmente não precisa mudar tanto Se sim, eu achei que você estivesse desenhando a Buma Ah, foi mal, Rafaelzinho, eu devo ter de tomar um Foi mal mesmo, quis dizer a puta da Buma Ultimamente eu ando com a memória fraca É isso que acontece Quando eu não tomo meu remédio controlado Bota uma curva que vem agora Que será parte do dedão da mana E traça os outros quatro dedos em ordem Mas primeiro vamos fazer o dedão, Rafael, cuzão Faz uns detalhinhos aqui dentro da palma da mão Que tem em todo personagem Esses dois dedos aqui a gente faz grudados Porque se você mover seus dedos vai ver que esses dois São os mais difíceis de se afastar Caralho, meus camaradas, só se liga na chavosidade Da mão da mina Os dedos ficaram perfeitos Diferente da mão da referência Que mais parecia que um pneu de carro Passou por cima e a mão ficou defeituosa Eu quase achei que tava desenhando Aquele cara da mãozinha do pânico Caraca Vai querer a asa A sua ou do peru Você eu sei do que gosta Que tal uma coxa? Pra quem não sabe esse maluco é cadeirante Por isso dá piada com a perna Mas pra que estou explicando isso Vamos voltar pro desenho Antes que minha audiência caia mais ainda Agora a gente mete o cabelinho bem no estilo longo E comprido Porque quando ela era jovem Ela tinha o cabelo longo e belo E foi caindo com o passar do tempo Depois que ela se casou com a princesa do Vegeta Bem feito pra você, safada Quem mandou ser egoísta E juntar as esferas do dragão Pra pedir morangos e um namorado Ai, eu só preciso decidir Qual vai ser meu desejo Talvez eu peça morangos Que eu adoro Ou então eu posso pedir Um namorado gentil e bonito Mano, eu fiquei pensando nessa época Cara A pessoa passa por poucas e boas Pra pegar a merda das esferas do dragão Pra poder pedir qualquer coisa Que ela quiser Praticamente no universo E a menina bonita pra cacete Vai pedir um namorado pro Sheilong Ou pior Morangos Que dá pra ir comprar ali Na feira do seu Zé Do Zézão, sei lá Enfim É, realmente Quem assistiu Dragon Ball Clássico Sabe como essa Bulma foi egoísta A menina já é rica Tem dinheiro para comprar Todas as plantações de morango do Japão É bonita e popular Podia ter se casado Com um desses coreanos Que usa batom e brinco Mas por um simples ato de ganância Por parte dessa biscate Todos nós estamos sofrendo De um aumento no desemprego Fome e miséria Eu tô quase desistindo De desenhar essa mulher Só vou continuar Porque ela é gostosa Mas deixo claro aí Pra rapaziada fã da Bulma Que eu não compactuou Dos mesmos pensamentos E índole dela Afinal, quem quer A risca a vida Cruzando os redores do mundo Para juntar sete esferas do dragão Para pedir morangos Ou um namorado No final das contas Deus foi tão justo Que deu pra ela De fato um namorado Gentil e bonito Cali-se Se não quiser morrer conosco É melhor você voltar Você já passou pela experiência Naquele planeta E se não se lembra É uma imbecil Por que você me olhando, idiota? Nunca me viu, não? Marido gentil e bonito Pagantil e bonito Meu Deus Essa mulher ganhou na loteria Daí é só finalizar os detalhes Da Aurélia E passar um preto Nessa mulher Você sabe como a Bulma Não resiste a um pretão E enquanto eu cubro Todo o desenho Ou melhor ainda Enquanto eu faço as sombras Toca aí um pancadão Olha que saudade Desse espancadão aí Dos vídeos do Biscoito Sensei Bom gente Vê se pede mais vídeos Do Biscoito Sensei Bota nos comentários aí Os vídeos que vocês quiserem Que eu faça aí O react do canal dele Tá? Vamos ajudar o nosso Querido mestre Tá bom? E é isso Tá? Cara, é muito hilário Vem ver essa parada aí Vamos lá Cara, eu esqueci Já botou essa música aí Várias vezes Eu esqueci de qual anime que é Cara Qual que é mesmo? Eu não vou parar aqui Pra ver qual que é não Esqueci É a Bulma mesmo? É realmente É que eu tô com outro traço Ah, cara Eu esqueci o anime Cara, o nome do anime Mano Eu esqueci, cara Sobre o céu azul Corre top Top demais Top demais Essa daí vai ser a namorada Da gente negou A minha animação Tá bom E essa aqui é a Maron Tô colocando a imagem dela aqui também E eu tô colocando ela aqui mesmo Pra não confundir a mente das pessoas Porque por incrível que pareça Ainda tem gente que acha Elas duas extremamente parecidas O que eu acho um absurdo Não tem nada a ver uma com a outra Olha essas duas imagens Me diga se elas são parecidas É claro que não, mano Isso é loucura da cabeça das pessoas É, de toda forma Então eu tô muito louco, meu irmão Que porra Sou um gêmeo Ficou muito bom Ficou bom mesmo Eu curti E espero que vocês tenham curtido também Deixa aí o seu like E é isso aí Valeu Falou Valeu Tchau Tchau E aí antes que eu esqueça, rapaziada Vocês viram que eu coloquei uma parte preta Nas pernas da Bulma, não foi? Eu tive que fazer isso por conta do YouTube Pra não tomar strike E o vídeo não ser desmonetizado, sabe? Mas na descrição eu tô deixando o desenho normal Sem essa censura Infelizmente Pra que pro canal eu tive que fazer isso Mas na descrição tá a imagem normal Não se preocupe Se você gostou do vídeo Deixa like e se inscreva no canal Para ficar por dentro das paradas Tá ligado E ativa esse maldito xilinho Para receber novos vídeos E assistir com seus amigos Preciso mais inscritos Aqui garotada Não se esqueçam que agora tem a comunidade do YouTube Ela que eu comento bosta Falo as negras Choro pra caralho Posto putaria E publico coisas engraçadas Todo dia eu tô postando coisas lá Lá é onde eu antecipo as coisas Que vou postar no canal E também onde interajo com vocês Meus caros amigos O Facebook eu deixei Apenas para vocês Postarem seus desenhos Então Manda outro pra ele Fazer um brabinho do agente negão O YouTube costuma não mostrar nada Por que? Por que? Você vem aqui na descrição De qualquer vídeo E me manda lá no Facebook Clica nessa droga Fasibok Lá você joga o seu desenho Em qualquer pôster que eu fizer Só não fica flodendo E eu pego dos pôster Com o mesmo desenho Várias vezes Senão eu nem faço o desenho Caralho E pode ser qualquer arte Meu caro De preferência Um personagem que não exista nos desenhos Porque ninguém merece desenhar Algo que já exista Né rapaziada Obrigado a todos os envolvidos Fiquem com Deus E beije o meu pinto Não Não Tá bem Deu igual até no final Caraca Tá pros anos 80 Caralho Que isso Caraca O cabelo dela é uma parte laranja Outra parte melhora Oxe Valeu Bem-vindos Esse daí foi o vídeo Do canal do nosso Biscoitinho O link desse vídeo Dele estará na descrição E eu espero que vocês tenham gostado Do meu reaction Muito obrigado Por vocês estarem comigo Sempre aí Pra me dar um apoio E também né Pra poder se divertir Junto comigo Com os vídeos que eu assisto Né Tomar susto Junto É Rir junto Chorar junto Se bem que a parte de chorar Quase não acontece Porque é macho Tá ligado Mas o bagulho é doido Então é isso Eu vou ficando por aqui Muito obrigado a todos Eu aguardo que eu estarei trazendo mais vídeos Para vocês Tá bom E deixe nos comentários os vídeos Que vocês querem Pra poder ir assistindo junto O Guilherme já tá batendo na porta ali Então eu vou terminar aqui o bagulho Tá ligado Então é isso Obrigado a todos Aguardem mais vídeos Até a próxima E valeu E valeu